Oi gente, hoje a gente vai jogar Petapeta e bom, já começamos aqui, esse é o Lobby, eu tava jogando ele um pouco, eu acabei jogando muito gente, Petapeta Eu acho que eu deveria trazer com vocês, mas eu não joguei muito do jogo, até legalzinho sabe, mas eu não joguei muito, eu fiquei saindo mais, eu nem joguei muito Mas eu joguei por um tempinho e tá dizendo que eu vou deixar a qualidade no 4, mas eu acho que eu não vou botar, e só vamos pra partida né Olha gente que massa, fica tipo uma cordinha aqui puxando a gente, não sei se vocês, vai, vai começar, vai começar aqui o jogo Começou, eu acho que eu vou aumentar aqui o volume, e minha mãe, e minha mãe está aqui do lado, pula aí mãe Oi, como sempre né Bom gente, é, começou e a gente vai, é jogo de terror né, então claramente eu sempre me cago, sempre dou uns gritos né galera Mas vocês adoram ver eu sofrer, porque uma vez eu tava jogando um jogo de terror, um cara comentou Adoro ver vocês saindo correndo e dando uns gritos Eu nem entendi muito bem, interruptor Acendeu a luz foi? Ah, pronto, viu o botão ali, deu pra, deu pra ficar melhor Vou pegar essa moedinha Não, pera, eu quero pegar a moeda moço, obrigada Preciso aumentar o volume, gente Eu preciso comprar uma caixa Eu tô com medo da petapeta Nome ridículo Vou fechar aqui a porta que eu tô com medo né Gente, eu acho que no máximo esse vídeo vai ser mais eu escondido no armário do que jogando Mas eu vou tentar trazer o vídeo aqui pra vocês né Não eu escondido por duas horas aqui, sabe Tentar isso, e desculpa se minha voz tá meio estranha É que eu tô gripado Minha mãe até agora se pergunta da onde que eu tirei essa gripe E olha, é uma coisa que eu também não consigo responder Pegar a moedinha Que eu ganho mais né galera Ah, eu tô com medo que ela apareça aqui Eu faço um monte de berro Ai velho, é jogo de terror também né Eu não caio bem com o jogo de terror, sabe Aqui ó, moeda Peguei aqui Peguei a moeda Eu acho que dá pra comprar alguma coisa com essas moedas Jesus Ai Vamos esconder Misericúrdia, misericúrdia Gente Cara Que bagulho feio Falando Tá tentando se comunicar, será Eu só sei que eu vou ficar o dia inteiro aqui dentro desse aquário Caraca, tem que não parar por favor Jesus É tipo um grito Se o meu celular não travasse o áudio Daria pra escutar melhor Eu tô há um tempo aqui esperando ela sair Né Eu acho que vai demorar um século Se você deixar mais ela levar Ai Ai Eu tô com medo Mano Ela fica vermelha quando ela tá perto Sumiu O bicho que eu não quero ver Sumiu Graças a Deus Mas agora eu tô com medo Eu não sei pro que Quando ela foi Se eu for pra lá Eu acabo me esbarrando nela Se eu for pra trás Eu não sei o que é que eu encontro Meu objetivo é encontrar uma caixa Que caixa é essa? Eu também não sei Ah De gaveta já aberta Caraca, se eu ver ela na minha frente Eu vou dar uns gritos, gente Então se prepara quando eu for gritar Quando eu for gritar Eu vou botar a legenda aí Falando Vai gritar Aí você abaixa o volume Ai, velho Já fiquei preso nesse daqui uma vez Eu fiquei um tempão tentando sair Que quando eu saia Eu fui de Vasco, né? Ai, tem barra? Tem Tem Estamina, é? Ou é só impressão minha? Deixa eu ver Ah, tem Estamina lá em cima Eu pensei que podia correr à vontade Meu objetivo é encontrar Uma caixa Mas pra mim Meu objetivo é ficar Encontrando uma adinha, sabe? Meu objetivo é encontrar uma caixa Mas eu quero pegar a moedinha Restaurar Pesquisar Pegar Vou pegar E vou restaurar o bagulho Petapeta Nome brega Ela aparece aqui na minha cara E fala É o que? Nome o que? Caraca, gente Ai, eu falei Eu não falei Ela aparece, né? Eu falei Vou chamar o nome dela de brega Petapeta Ela aparece assim Vem na minha direção Eu faço o que? Ah! Caraca Gente, foi do nada Eu escondido no canto da parede Caraca Peta Petapeta 0.1.4 Multi Studios Cara Eu dei um grito Cara Perdido no medo Tá, já deu sete minutos De vídeo De duração de vídeo Mas agora o que eu quero saber É se eu vou dar mais um grito Porque eu levo um grito Assim Bora lá Começou E eu tinha comprado uma lanterna Cadê uma lanterna? Me roubaram? Eu tinha gastado todas as minhas moedinhas Mas Eu só tinha Eu só tinha 170 moedas Eu gastei num negócio de De 150 moedas 150 moedas Mano Aí, agora Pera Caraca Eu me assustei Com um susto Gente, aqui tem um código RINCHINCHOA Aí, tô com medo que ela apareça Assim, do nada Na minha frente E me deu um jump scare Ela vai aparecer Quer ver? Eu vou morrer Eu vou morrer Ela vai aparecer Daqui uns um minuto Eu vou dar Dar meus gritinhos De sempre Né? Até meu pai respondeu Caraca, meu negócio bugu Eu consigo correr infinitamente Agora é só entrar em armário Eu consigo correr infinitamente, cara Cara Eu tava zoando com a cara dela Tá vendo? Se tu for jogar esse jogo Não zoa com a cara dela Ela vai aparecer No momento que você zoar Com ela Ou a qualquer minuto Eu zoei com a cara dela Naquela vez Ela apareceu E eu fui de Vasco Ela abriu a porta Caraca Tá mais esperta do que eu Que demora uns dois minutos Pra aprender a abrir uma porta Caraca Eu fiz um emote Dentro do armário Aí, ó Fiz um emote Caraca, velho Caraca, velho Olha minha mãozinha ali É racismo Eles me deixaram preto Será racismo? Não 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 é racismo Ai, gente Tá vendo que sobrou Caraca Ela abriu a porta Só dá pra ver nessa brechinha aqui, cara Você só vê a porta aberta nessa brechinha Você só vê a porta aberta nessa brechinha Eu pedi pra ela Eu vou ver pra ela abrir a portinha Se ela abrir essa portinha Eu vou matá-la Não estou aceitando isso Quero, gente, abrir a minha portinha Ah, não Sou eu que sou retardado mesmo Ela não abriu a porta Eu sou muito retardado Eu vou enfrentar Eu vou confrontá-la Eu vou atrás dela Mentira Eu vou ficar dentro da rama A gente tem que encontrar uma caixa Eu tô fazendo o meu máximo aqui Tô fazendo o meu máximo Vai na descrição que eu deixei o canal da Lighted Tsuk Aí E também Show da Laura Aí E o da Lighted E o da minha BFF Mas enfim, né Ai, que gripe Que gripe cult Quando a minha amiga Glace Ela se machucou, sabe Com a faca Ela disse Ai, que corte cult Eu fiquei pensando se ela ia retardar Ia ser legal se o meu irmão estivesse jogando aqui comigo, né Mas eu dou um malzinho A gente pelo menos teria feito algum progresso Poxa, eu peguei 100 100 moedinhas aqui Eu acho que eu vou confrontar a Petapeta Petapeta Petapeta, você é feia, horrível Eu te odeio Você é feia Você grita que nem um neném Quer ver que se eu for xingar ela mais uma vez Ela vai aparecer? Você é horrorosa Ridícula Grita que nem um neném Berrando É, não apareceu, só para Tá vendo, gente Ninguém aguenta meus lacres Tá vendo Ninguém aguenta Meus lacres são poderosos Ai Eu não tô dizendo Você vai zoar com a cara dela Pense duas vezes Você não vai que nem eu Falar que ela é feia, horrorosa Sabe Você pense duas vezes Duas Não Quatro vezes Antes de xingar ela Antes de falar que ela é feia, horrorosa Ridícula Grita que nem um bebê berrando Você pensa quatro vezes Porque ela vai aparecer na sua frente E você vai de vasco, meu filho Não tem como Não tem como Não discuta Ela vai fazer isso Ela vai fazer isso Sim senhor Daqui a pouco Daqui a pouco Pera Tô gravando Isso Come Ice cream Ice cream Chilla Chilla Vai logo embora Eu tô dizendo Quando você vai xingar ela Ela sempre Ela sempre Te acha Ela vai na sua direção Só pra dar o troco Essa daí É pensadora Duas vezes Gente Pera aí Gente Então Eu decidi ficar escondido Porque eu falei Nossa Eu vou pausar aqui E vou falar umas coisas dela Quando eu abri essa porta Gente Ela tinha aparecido Só que deu tempo De eu me esconder Ai velho Eu tô com medo De ela aparecer de novo Porque assim Eu falei que ela Que ela era chata Ela apareceu Eu consegui fechar a porta E me esconder Pera Quando ela aparecer Eu vou abrir a porta E me esconder Não dá tempo de eu virar assim Caraca Meu Eu vou enfrentar ela Eu vou enfrentar Cadê a petapeta Petapeta Venha me enfrentar Petapeta Petapeta O vídeo tá acabando E você vai me enfrentar Petapeta O vídeo tá acabando Petapeta Você vai me enfrentar Vai querer encarar Vai querer encarar a petapeta Vai querer fazer Eu me borrar Vai Eu já vou Calma Bora lá galera Chegou a hora Que eu tanto esperei Eu ia ter Ai Meu Deus Ai meu Deus Ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali Me chuprei Me chuprei Me chuprei Me chuprei Matilde Ai meu Deus 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 Acabou, gente Esse é o fim do vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não vou trazer mais esse jogo pro canal E tchau, gente Eu nunca mais gravo esse jogo Ah, e afinal Quem pedir jogo de terror Eu não vou jogar Mentira, eu vou sim Pode pedir a vontade, eu só tô mentindo mesmo